Os Maes foram uma civilização das mais importantes da Mesoamérica, Mesoamérica, ou seja, localizada na América Central, chamada Península de Yucatán, no sul do Golfo do México. Então, assim como no mapa, aqui dá para ver o sul do México, pegando um pedaço ali de Belize e de Guatemala, a Península de Yucatán. Bom, o auge da civilização Maia vai se dar entre 750 e 950. Depois da Era Comum. Diferente do que muitos pensam, os povos maias ainda resistem na atualidade. Seus descendentes são cerca de 6 milhões de indivíduos, o que é muita coisa, mas era muito mais. Esses descendentes maias estão na Guatemala, no México, estão em Belize, estão em Honduras, estão em El Salvador. El Salvador, El Salvador. Eles existem, assim, se for falar de incas, maias e aztecas, os maias são os mais antigos. Eles existiram desde 4 mil anos atrás, mas vai por volta ali de 1900, antes da Era Comum, até a Conquista Espanhola, que vai acabar com tudo. Os sítios arqueológicos maias, os mais antigos ali do período pré-clássico, são da região de Belize, ali na costa do Caribe, e também no sul do México, na costa do Pacífico. Vão ter muitos vestígios de objetos feitos de cerâmica. Aqui na imagem, por exemplo, essas belas cerâmicas, cerâmicas maravilhosas, jarros e esculturas. São objetos feitos na arte, um exemplo de arte dos povos maias. vestígios ali de agricultura, de domesticação, de uma vasta gama de alimentos, como pimenta, abóbora, feijão, mas principalmente o milho. Era a base da alimentação dos maias, o milho. A economia dos maias vai se dar essencialmente da agricultura, principalmente, não apenas, mas principalmente, majoritariamente. As terras eram propriedade do Estado, eram cultivadas, sim, coletivamente, e a comunidade possuía uma posse útil da terra, desde que ela pagasse o imposto para o Estado de ter aquela terra. Então, os maias, eles desenvolveram também o comércio, eles tinham comércio com outros povos, o que era muito importante esse contato com os outros, porém, a economia era basicamente a agricultura deles mesmo, principalmente. Os maias, eles eram um povo muito hierarquizado. O que isso vai significar? Hierarquia. São diferenças sociais, desigualdades sociais. vai ter um com mais oportunidade que o outro, um com mais riqueza que o outro. São os chamados estamentos nas classes sociais. Uma sociedade estamental, uma sociedade dividida em classes sociais. E os maias também, nessa hierarquia, nessa pirâmide social, se você nascia pobre, você morria pobre, você não tinha mobilidade social, você não tinha possibilidade de ascensão social. Então, quem que está no topo dessa pirâmide social dos maias? Vai ser o governante e a família do governante. O governante é uma espécie de monarca, uma espécie de imperador. Abaixo dele, e da família dele. Vão estar os sacerdotes, vão estar os militares. Os militares eram uma espécie de nobreza guerreira dos maias. Mais abaixo ainda vão estar os comerciantes, os artesãos. Agora, ali na base da pirâmide hierárquica, ou seja, você vai perceber que uma pirâmide, quanto mais alta a pirâmide, mais fina ela é. Ou seja, cabe menos pessoas no topo da pirâmide, mas cabe muita gente embaixo da pirâmide, porque é mais larga. Então, na base da pirâmide, que é a maioria ali da população, e também a mais desvalorizada, porque está ali embaixo, mesmo que ela é a base, ou seja, ela carrega todo mundo, se ela desmorona todo mundo cai junto, vão estar os camponeses. E não só os camponeses, mas os escravizados. Geralmente, os escravizados maias eram prisioneiros de guerras. faziam guerra entre uma região e outra, e se ganhava uma guerra, esses prisioneiros de guerra eram escravizados. Geralmente, era esse tipo de escravizado. Bom, o governo maia era uma teocracia. Cracia vem do grego kratos, que significa poder, e teo vem do grego Deus. Então, é teocracia, poder nas mãos de Deus. O que que isso vai significar na cultura dos maias? Quer dizer que o poder político está nas mãos de Deus, e o governante é esse Deus. O governante era uma espécie de divindade na Terra. e e há daqueles que não aceitassem isso, né? O poder político era um poder divino desse governante. E a teocracia era hereditária, ou seja, passava de pai para filho o governo. E essa divinização também se passava, portanto, de pai para filho. Então, essas características que eu estou falando aqui são características que incas e aztecas também vão ter similaridades. Porém, tem uma característica que apenas os maias possuem. É uma peculiaridade apenas dos maias, que é a descentralização política. O que é descentralização política? Vamos entender o que é o contrário disso primeiro. Centralização não lembra centro? Então, centralização é uma única figura no centro, puxando todo o poder só para ela, controlando tudo, uma figura controlando o poder. Decentralização, o D-E-S antes da palavra no português vai dar sentido de negação. Então, descentralização não há mais centro, o que significa que não tem uma única figura dominando tudo, um único líder para os maias. A descentralização política é uma característica também encontrada na Grécia antiga, por exemplo, com as cidades-estado. Essas cidades-estado também vão existir de forma peculiar na civilização maia. Então, essas cidades-estado dos maias são cidades independentes, são cidades autônomas. Cada cidade-estado vai ter o seu próprio governante. Então, são vários líderes. O poder não está centrado em uma única figura, mas em várias. por isso, descentralização política. Eles foram chamados de os gregos da Mesoamérica. Então, quais são as principais cidades maias? Tical, Copan, Palenque, Chichén Itzá, Calakmul, Bonampak, Bonampak, e Mayapán. como era a religião dos maias? Os maias eram politeístas. Poli, no português, significa vários. Então, eles eram crentes de vários deuses, de várias divindades. Não acreditavam em um único deus, mas em vários. Então, geralmente, esses deuses vão estar associados às forças da natureza. E por quê? Em tantas culturas, o politeísmo estava associado a forças da natureza. Se se for pensar naquela época e antes também, até hoje, mas bem mais naquela época, havia-se um grande medo da natureza, uma dependência muito grande da natureza. A humanidade tem, hoje em dia, um grande controle sobre a natureza, que no passado não era tão grande esse controle. Então, se ficava mais à mercê da natureza. portanto, tinha-se medo, medo de animais peçonhentos, animais venenosos, predadores muito fortes, medo de pragas, medo de tempestades, trovões, raios, medo da seca, principalmente, da falta de fertilidade da terra. Então, haviam muitos medos perante a natureza. E também havia um grande amor pela natureza, um grande respeito e admiração pela natureza por conta de tudo que a natureza fornecia para a sobrevivência deles, da humanidade. Então, esse amor e esse temor juntos causavam esse culto à natureza, essa divinização da natureza. Bom, um dos deuses mais importantes para os mais vai ser o Kukulkan, que é a chamada serpente emplomada, que era uma das principais divindades dos mais. Kukulkan, ela possuía domínio dos quatro elementos, Kukul significa sagrado e Kukulkan significa serpente, então é a serpente sagrada. Esse deus ele provavelmente pode ter sofrido uma aculturação, os maias talvez foram influenciados pela serpente emplumada dos Olmecas ou dos Toltecas ou não. Enfim, Kukulkan possuía atributos do deus trovão, do deus da luz, do deus da chuva, ele era mais visto como um deus dos céus, ele parece nos códices mais manuscritos mais, como uma figura que abarca todas as pessoas. Tem representações de Kukulkan em vários momentos, caminhando sobre a água, manejando tochas de fogo, sentando em árvores, cultivando milho, filha, ele é como se fosse um mito de uma espécie de fundador dos maias. E no proteísmo haviam os sacrifícios humanos. Os sacrifícios humanos eram presentes nas culturas pré-colombianas, era algo comum, sacrifícios geralmente prisioneiros de guerra, mas nem sempre eram apenas prisioneiros de guerra, às vezes eram povos maias mesmo, ou até crianças, porque era um sacrifício mais puro, enfim, por que os sacrifícios humanos? Eles acreditavam que se você sacrificasse algo, esse sacrifício ia gerar, liberar uma energia que manipulada, que absorvida, poderia ser emanada para se conseguir outra coisa. essa manipulação energética dos sacrifícios humanos era um agrado aos deuses, eu sacrifico algo que é importante para mim para que eu receba algo em troca, e assim eles sacrificavam humanos aos deuses para que a terra continuasse fértil, para que tivesse uma boa colheita, para que viessem boas chuvas, controladas, harmoniosas, entre outros pedidos. Era comum a questão dos sacrifícios humanos. Os maias vão se destacar muito na arquitetura, principalmente nas pirâmides com escadarias, como, por exemplo, a pirâmide de Yucatã. Mas, diferente das pirâmides do Egito, que serviam de túmulos, as pirâmides mais, elas são templos, templos para os deuses. Destaque também vai haver para as esculturas, as esculturas maias, como esculturas em terracota, por exemplo, que terracota é barro cozido. Eles desenvolveram pinturas também, os maias, vários tipos de arte. O milho, chamado de Yixin, pelos maias, era extremamente sagrado. O deus milho, segundo a mitologia maia, era um dos principais deuses. Eles acreditavam que os deuses fizeram os primeiros humanos a partir do milho. Isso está no Popovu. O Popovu significa o livro do povo. Conta a história do povo de Kite, escrito no século XVI por um padre espanhol que está lá. Aqui está uma imagem do milho para os incas. Um milho diferente do milho que a gente conhece usualmente, que é o milho amarelo. Então, a variedade de milho é maior. Tem milho colorido, tem milho vermelho, tem milho roxo, tem milho de várias cores. Tem milho preto, tem milho verde, tem milho rosa, etc. Esse milho é um milho colorido, achei um milho muito bonito. O milho era muito sagrado para eles. Bom, aqui está uma foto de Lamanai em Belize, que representa a arquitetura e a arte da escultura em pedra, maia. É uma representação muito bonita para mostrar um pouco da cultura maia. Na verdade, não existiu um único povo maia, mas vários povos, eles não eram um único povo. Assim como os celtos, por exemplo, não havia um único povo celto, não havia um único povo maia. Então, os maias eram vários povos diferentes que falavam idiomas de uma mesma família, falavam uma mesma língua. A palavra maia, ela foi usada pelos espanhóis e acabou se generalizando como se fosse um povo só. Os povos maias, eles sempre disputavam uma influência entre si. Eles tinham uma certa disputa interna e eles tinham muitas redes comerciais, desde o centro do México até o sul, ali em Nicarágua, eles tinham uma rede comercial muito grande e até guerreavam entre si para se ver que não eram um povo único. Eles às vezes guerreavam uns com os outros, disputando por poder, disputando por território, entre outros motivos para essas adversidades. maias. Então, as primeiras grandes cidades maias, elas vão ser datadas ali de 3 mil anos atrás, como Nakbe e Petem, né? Entre 250 e 900, é considerado o período clássico ali dos maias, com grandes construções, urbanismo em larga escala, com cidades de até 100 mil pessoas, o que era muita coisa. Há também uma grande produtividade científica, uma grande produtividade artística, né? Os maias, eles tinham um problema que é, eles tinham muito pouca disponibilidade de animais, eles não possuíam muitos animais e por isso eles não utilizavam muito a roda, pouco utilizavam a roda. O comércio ele costumava ser feito em grandes canoas, né? Tanto pelo mar, quanto pelos rios, envolvendo produtos como peixe, alimentos cultivados, mel, chocolate, mármore, então isso eram produtos que eles comercializavam. Também comercializavam não só o mármore, mas jade, era comercializada obsidiana, que é uma pedra resfriada da lava vulcânica, né? Usada para armas e outros objetos. eles também comercializavam papel, comercializavam roupas, etc. Muito avançados. As principais cidades maias mesmo vão ser Calakmul, Eticale e Toniná. Toniná tem a pirâmide mais alta da América pré-colombiana, que tem 74 metros de altura, além de quadras e mais de 100 monumentos, muita coisa. Aqui tem uma representação, uma bonita representação dessa pirâmide de Toniná. Outro fator muito interessante é a escrita dos maias. A escrita dos maias possui algumas características. Era logosilábica, ou seja, logo, usando símbolos, que tanto podem ser um ideograma quanto um desenho, silábico, ou seja, esse símbolo que representa uma sílaba. Tinha uma fonética, ou seja, um som, e também era glífica. Glífica vai lembrar essa questão do desenho, do ideograma na representação. Como eles falam, hieroglifo, no Egito, vai ser uma espécie de hieróglifo. É um glifo, só que maia, por vezes foram chamados de hieróglifos maias, a escrita dos maias, de maneira popular. Então, aqui tem uma imagem desses hieróglifos maias. Outro fator que era muito significativo para os maias era a astronomia. A astronomia era muito significativa para eles, muito importante. Os maias chegaram a construir observatórios astronômicos e criar muitos calendários solares. Os maias tinham um calendário solar muito refinado, principalmente por conta da contagem longa que eles herdaram talvez dos oumecas. O calendário dos maias tinha uma característica cíclica, ou seja, circular. Ou seja, um calendário poderia durar 5.200 anos, durava milênios, demorava muitas gerações para que pudesse acabar. Então, tudo teria um começo, um meio e um fim e depois um recomeço. Na verdade, o fim não existia. Era sempre, como é cíclico, não tem começo nem fim. É sempre um transformar-se, um recomeço eterno. Então, eles não acreditavam, enfim, a questão que ficou famosa, que virou até filme, do 12 de 2012, que ia ser o apocalipse, que ia ser o fim do mundo, dos maias, e todo mundo ficou paranoico, as pessoas mais sensacionalistas, por quê? Não ser pessoas mais sensacionalistas, mas que não possuíam o conhecimento que a mídia deveria ter passado certo. O que que acontece? não era o fim do mundo para os maias, 12 de 2012, era apenas o fim de um calendário que durava milênios, então foi mal interpretado. Para os maias o tempo é cíclico, não existiria fim, sempre um novo começo. Os governos maias astrônomos, matemáticos, eram muito importantes para os governantes maias e para todo governo maia. Um fator muito interessante dos maias é que eles utilizavam o número zero, e pode parecer coisa simples, mas não é. Os maias utilizarem o número zero, considerados possivelmente o primeiro povo a utilizar o número zero, sendo que gregos e romanos por séculos não utilizaram o zero. Surgiu o zero na Europa apenas na Idade Média, com a introdução pelos árabes, então assim, a Europa muito atrasada na utilização do zero e os maias lá, utilizando há muito tempo. A matemática deles baseava-se muito no número 20, e bom, os maias eles, os mais antigos, né, os mais eles produziram os mais antigos livros e textos americanos conhecidos. Se for pegar o livro mais antigo da América, o texto mais antigo da América, você vai pensar nos maias, né, sendo alguns muito bem preservados e que são estudados até hoje, né, e um destaque maior vai ser o chamado Códice Maia, né, ou Códice de Dresden, esse código de Dresden, o código Códice Maia de México vai datar ali do ano 1021 até 1154, então século 11 e 12. Então esse Códice Maia de México, o Códice Dresden, Paris e Madri e tem a foto aqui desses códices mais, é, os códices mais, eles vão ser textos redigidos, né, sobre papel mesmo americano, produzido a partir da casca de algumas árvores, principalmente a figueira, né, sobretudo, esses códices vai ser produto do trabalho de escribas, escribas que trabalham pro deus macaco, algo assim, os maias, eles desenvolveram um papel que eles chamavam de un e por volta do século V, é, se comparar com o papiro egípcio, né, o un maia, ele costumava ser mais durável e mais apropriado pra escrita. Atualmente os códices, eles vão ter nomes das cidades onde que eles estão arquivados, né, então o Códice de Madri vai estar arquivado em Madri. Geralmente é considerado o Código de Dresden, o mais importante, né, mas é, poucos ainda restam do muito que foi destruído desse códice pelos espanhóis durante a invasão na América Latina. Bom, é, em algum momento, né, os maias, eles nem sempre estiveram ali ao norte da península de Jucatã. Eles têm vestígios deles em outros lugares, mas com o tempo eles vão ficar mais ao norte da península de Jucatã e vão migrar pra lá, pra ficar ali. Por que que isso acontece? tem muitas teorias, algumas menos aceitas e outras mais aceitas. Porque, em um momento, as grandes cidades, elas perderam muito da sua população e as cidades foram simplesmente abandonadas, né, e as dinastias foram extintas e ocorreu uma enorme migração, uma migração massiva em larga escala pro norte da península de Jucatã. Por que que isso aconteceu? Eles pareciam desesperados e talvez fizeram isso muito rápido. Então, talvez por conta de guerras, né, porém, as principais hipóteses apontam que as causas talvez fossem epidemias causadas pela alta densidade populacional, porém, a teoria mais aceita, a hipótese mais aceita, é de que ocorreu uma crise climática, ou seja, com a degradação ambiental gerando longos e fortes períodos de seca, gerando falta de alimentos e, consequente, fome extrema. no período pós-clássico, ali, de 950 para frente, até a chegada dos espanhóis ali, talvez a principal cidade maia tenha sido Mayapã. Foi centro de uma confederação das cidades-estado que governava quase todas as cidades maias. Então, tudo bem, era um poder descentralizado, cidades-estado autônomas independentes, mas havia uma confederação numa época em que essas cidades-estados eram governadas muitas vezes por influência dessa confederação. O primeiro contato com maias e espanhóis foi em 1511, quando um navio espanhol naufragou ali na costa de Yucatán. Cerca de 12 marinheiros foram capturados pelos maias, dois foram libertados, que foi Gonçalo Guerreiro e Geroni de Agui e o restante foi sacrificado. Os maias acreditavam que os deuses se alimentavam de sangue de animais e o sacrifício humano era a mais alta forma de oferenda reservada apenas para guerreiros prisioneiros de guerra que tinham seus corações removidos ainda vivos. Esse era o ritual. Eles tiravam o coração com a pessoa ainda viva ali e aquele coração pulsante assim de forma bem performática digamos assim. Uma tragédia performática. é muito parecido com o que os aztecas faziam. Bom, outros prisioneiros de guerra normalmente não eram sacrificados eram escravizados. Nas décadas seguintes dessa chegada desses espanhóis depois de 1511 os espanhóis vão começar a fazer muitas expedições para lá porque eles querem obviamente conquistar os maias e os maias vão começar a fazer alianças com grupos indígenas para ver se eles conseguem resistir ao domínio espanhol. Então a história dessas alianças entre maias e outros povos indígenas para tentar resistir aos espanhóis é muito importante. infelizmente mesmo com essas tentativas de alianças eles não vão conseguir resistir ao domínio espanhol e vão sucumbir tragicamente. O norte da península de Yucatán foi conquistado até meados do século XVI ali mas as cidades ao sul ficaram isoladas em terras altas e só foram conquistadas no século XVIII dois séculos depois. Então cidades ao sul que eram montanhosas digamos assim teve-se então mais dificuldade de conquistá-las mas foram conquistadas mesmo muito tempo depois. os maias eles foram muito usados explorados na agricultura espanhola muito explorados a maioria das cidades maias elas tiveram que ser abandonadas porque os espanhóis falavam que aquelas cidades maias eram símbolos do paganismo uma blasfêmia ao cristianismo ao catolicismo espanhol então essas cidades não poderiam ser usadas deveriam ser abandonadas porque eram símbolos do paganismo foram demonizadas e boa parte da sua arquitetura foi destruída pelos espanhóis bom eu havia comentado que os que os maias eles existem né os seus descendentes existem até hoje são muitos cerca de 6 milhões de indivíduos na Guatemala em Belize em Honduras El Salvador México né porém eles eles têm uma história atual muito triste também né porque até hoje os povos maias né seus descendentes sofrem muito preconceito né eles sofreram recentemente uma grande tentativa de extermínio de seu povo né na Guatemala dezenas de milhares de maias foram mortos na ditadura militar da Guatemala é aproximadamente 200 mil mortos e 45 mil desaparecidos né então vamos colocar aí cerca de 245 mil mortos de descendentes maias no mínimo nessa ditadura militar que teve na Guatemala atualmente um conflito que durou 36 anos essa ditadura da Guatemala que se deu dos anos 60 aos anos 90 de 1960 até 1996 na maioria eram indígenas maias né aqui tem uma foto dessa população atual e aí e aí Tchau, tchau. 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 Tchau.